Na movimentada cidade de São Paulo, vivia um homem chamado João. João era um sujeito amigável e honesto que tinha orgulho de seu pequeno apartamento arrumado. Ele gostava de cuidar de seu pequeno jardim e apreciava os momentos de silêncio que passava na varanda, tomando seu café da manhã. No entanto, João tinha um vizinho peculiar que era alvo de muita fofoca na vizinhança. Este era Carlos, um homem com uma reputação um tanto estranha. Carlos era uma figura solitária, raramente visto fora de seu imponente prédio de apartamentos. Ele era conhecido por hábitos peculiares e horários estranhos, frequentemente vagando pelas ruas à noite. Embora as pessoas falassem sobre seu estilo de vida pouco convencional, ele nunca causou nenhum problema real. Certa noite, enquanto João relaxava após um longo dia de trabalho, ele ouviu um barulho estranho vindo debaixo de sua sacada. Curioso, ele se inclinou sobre o corrimão, intrigado com a fonte da perturbação. Foi então que viu Carlos, parado no beco. Carlos urinava contra a parede do prédio vizinho, completamente imperturbável pela impropriedade de suas ações. A reação imediata de João foi de descrença. Como alguém pode ser tão descaradamente desrespeitoso? Ele pensou em chamar a polícia, mas hesitou, considerando o possível confronto embaraçoso. Em vez disso, João levou algum tempo para considerar o que poderia ter levado Carlos a tal comportamento. Ele decidiu abordar o assunto com ele no dia seguinte, esperando uma explicação. Na manhã seguinte, João avistou Carlos retornando de uma de suas andanças noturnas. Reunindo coragem, João se aproximou dele. Carlos, eu te vi ontem à noite, talvez precisemos discutir sobre um limite. Carlos parecia envergonhado, mas aliviado em falar sobre isso. Ele admitiu que estava lutando com o problema em seu apartamento e tinha sido tímido demais para pedir ajuda. O encanamento do banheiro dele foi severamente danificado, deixando-o sem poder fazer suas necessidades. Agora que entendeu o fardo que Carlos estava carregando, João se ofereceu para ajudá-lo a entrar em contato com o serviço de manutenção. Juntos, eles conseguiram resolver o problema e, ao fazer isso, João e Carlos formaram uma amizade improvável. A partir de então, Carlos ocasionalmente se juntava a João na varanda para um jantar à noite, marcando o encontro dos dois. Obrigado. 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 Tchau.